Nós estamos vendo, é uma cautela até, eu diria até excessiva, uma cautela excessiva porque eles estão tentando reagir a um ataque bárbaro, inédito, nós não podemos esquecer, não podemos perder a perspectiva daquilo que aconteceu no sábado. É preciso, toda vez que nós formos analisar isso, trazer essa imagem. 4 testes, 1.200 mortes, RLS mortes pelo ramar, de forma bárbara, 400 crianças, 400 crianças. E dessas, nós tivemos aí, pelo menos, 40 que foram carbonizadas, degoladas. Então, assim, é de uma selvageria atroz. Como responder a isso? Como reagir a isso? Reagir com toda a força da civilização. Reagir com tecnologia, com inteligência, com estratégia militar. É isso que já estão fazendo. É forçar a população civil a entender que o Hamas não é um partido político que está ali para proteger a população. É por lembrar que o Hamas está no controle da faixa de Gaza há 20 anos, há duas décadas. E essa narrativa que é construída externamente e internamente, culpa Israel pelo bloqueio, ora bolas. é que descostera todas as políticas que foram feitas para empregar palestinos da faixa de Gaza em Israel, para construir fábricas, para empregar palestinos na faixa de Gaza. Todo o dinheiro que foi enviado pela comunidade internacional para a construção de infraestrutura e que foi desviado para a construção de infraestrutura subterrânea para esconderijo do Hamas. Eu vi recentes críticas sobre o corte de abastecimento de água que foi promovido por Israel na faixa de Gaza para forçar justamente esse deslocamento e muitas críticas em relação a isso e nenhuma em relação ao fato de o Hamas ter roubado, ter retirado, ter se utilizado de canalizações, de tubulações, de transporte de água e esgoto para fabricar mísseis. Não se trata, naturalmente, de uma guerra simétrica de um estaco contra o outro, de israelenses contra palestinos. Não é nada disso. É uma guerra anti-terror, anti-terror, tá? Porque o Hamas integra a Jihad, a Jihad que contém o Hezbollah, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e tantos outros grupos terroristas que continuam em atividade. O que esses grupos querem? Eles querem derrubar a civilização. Eles querem acabar com a cultura, eles querem acabar com a ciência, com a tecnologia, com a sociedade, com o avanço da sociedade. Querem submeter a todos a um capifado obscurantista. Querem jogar toda a civilização na idade das trevas. É isso que essa gente quer. Essa gente tem raiva da civilização, tem ódio absoluto da civilização, dos avanços civilizatórios. E nós não podemos simplesmente ignorar isso. Não podemos nunca cooperar isso. Quanto mais relativizar esses ataques. Nós temos que ir para a civilização, 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 nós temos que ir para a civilização. Nós temos que ir para a civilização, nós temos que ir para a civilização, nós temos que ir para a civilização. Nós temos que ir para a civilização, nós temos que ir para a civilização. Nós temos que ir para a civilização, nós temos que ir para o que ir para a civilização. Obrigado.